Você já ouviu falar em ação social? E em arrecadar lacres de latinhas de refrigerante que se transformam em cadeiras de roda? Hã? É, tem gente que chega nas festas de casamento. Então, me dá isso aí, me dá isso aqui. Alessandra Garcia e Flávio Motto foram conhecer uma escola em Governo do Valadares que realizou algumas ações sociais, né, pra ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A reportagem tá aqui, ó. Solidariedade no Balanço Geral. Pode balançar. Amor e empatia ao próximo. Sentimentos que puderam ser dimensionados em quilos nessa escola particular do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Aproximadamente meia tonelada de alimentos e 200 quilos de lacres de alumínio foram arrecadados pelos alunos durante o ano letivo. Tudo por meio de uma gincana com foco em ensinar aos mais de 300 estudantes a importância de olhar para a necessidade do próximo e agir. A gente sempre fazia essa arrecadação de cestas no final do ano, mas a gente acredita que a fome não é só no Natal, né, então existem as pessoas durante todo o ano que a fome bate. Então a gente fez arrecadação de cestas, leite e biscoitos, onde a gente, cada final de bimestre, fazia entrega para as entidades da comunidade, porque eles têm as pessoas já cadastradas e eles sabem para onde eles iam direcionar essas cestas. Então a cada final de bimestre a gente fez, cada equipe tinha que entregar 10 cestas e os leites e os biscoitos, que foram feitos os direcionamentos. A brincadeira séria empolgou tanto os estudantes quanto a família. Eu consegui os lacres, eu fui pegando uma garrafa pet e fui botando os lacres onde que eu encontrava. Encontrava na minha casa, no ET, no clube, na casa da minha avó. A gente batalhou muito, a gente postou no Instagram, pediu para irmão, para pai, para família, para amigo, para todo mundo postar. Teve amigos meus, que eu não via há muito tempo, que encontraram comigo só para entregar lacre ou leite, doações. Então foi algo muito incrível também saber que as pessoas em volta de mim também querem ajudar, sabe? Foi realmente maravilhoso. Os lacres foram vendidos e a quantia destinada à compra de cadeira de roda para doação. Eu espero mesmo que ela se sinta livre, porque ter sua vida limitada a uma cama é realmente muito triste. E eu espero que ela consiga fazer tudo aquilo que ela sempre teve vontade, que ela alcance todos os objetivos e sonhos que ela tem. Porque saber que eu vou fazer a diferença na vida de uma pessoa de uma forma tão significativa assim, é realmente tocante. Já os alimentos foram entregues ao longo do ano para moradores e também instituições por meio do projeto Esperançar. A tesoureira do Instituto destacou a importância da iniciativa para quem recebe. Isso representa para a gente um amor à vida, porque são pacientes que nós acompanhamos oncológicos, né? E a gente sabe que não é fácil e a demanda é muito grande. Estamos vendo que está subindo a demanda de pacientes oncológicos e a gente tem a empatia para com esses pacientes, colocando-se no lugar deles. A mãe da Maria Luíza, a Thaís e Helen, foi uma das fundadoras do projeto Esperançar e incentivadora da Gincana, onde a filha estuda. Thaís morreu neste ano, mas os exemplos deixados fizeram com que a Maria Luíza buscasse força para, inclusive, estar à frente da Gincana na escola. Quando eu contei para ela sobre a Gincana que a gente estava fazendo, sobre todos os objetivos, ela ficou muito feliz em saber que a escola estava realizando esse tipo de ação. E ela entrou em contato através da nossa diretora. Eu fico muito feliz de estar participando de estudo, principalmente por ter envolvido a minha mãe. Eu sinto ela mais perto de mim, quando eu estou fazendo as coisas que ela com certeza faria se ela estivesse aqui. O objetivo alcançado é hora da entrega. A pequena Luíza já sabe até o que vai fazer quando encontrar a Cris Lane, a jovem que vai receber em pouco tempo a cadeira de rodas. Dá um abraço. Esse momento que agora é o auge de todo esse trabalho, de toda essa campanha que foi feita ao longo do ano pelos alunos da escola. É a entrega da cadeira de rodas para a jovem que vai receber, né? Que vai ter a vida aí melhorada, as condições melhoradas. Estamos aqui na casa dela agora, é a Cris Lane. E a gente vai mostrar como que vai ser esse recebimento e qual que é a diferença que essa ação vai fazer na vida dessa moça. E a gente vai mostrar como que vai ser esse recebimento e qual que vai receber na vida dessa moça. Uma gratidão de receber essa cadeira e tal, que vai ser muito importante para ela, para ela mover assim, ir para um posto de saúde, para passear. Tem certo tipo de lugar que a gente chega e não tem cadeira de rodas. Então facilita muito para a gente e para ela, né? Então, estou muito agradecido por isso. Lembra do abraço que a pequena Luíza queria dar? Dá um abraço. Gestos simples que mostram a grandeza e o bem que faz a todos quando a gente olha para o lado. Eu senti que ela pode ajudar com a cadeira. Eu senti que eu estou dando uma coisa para uma pessoa que não tinha. Seu coração ficou como? Ai, ficou com alegria. Eu conheço. Eu conheço. Amém. Sensacional sobre todos os aspectos, né? A iniciativa da escola, né? Que faz os estudantes terem esse senso de altruísmo, que é se importar pelo outro, né? A solidariedade que está nessa tarefa, nesse aprendizado constante, que parece ser uma coisa normal no dia a dia da escola, né? E também parabéns à nossa produção, né? Por investir tempo nisso. A gente precisa mostrar essas coisas de solidariedade. Para dizer para quem está do outro lado, né? Primeiro dizer às pessoas que estão sofrendo, padecendo, que elas não estão sozinhas, né? E outra coisa é a gente tentar semear um pouco de cidadania, né? A ponto das pessoas se sentirem participantes da vida um do outro, né? Nas dores, nos momentos de alegria. Porque a desigualdade é uma coisa absurda nesse país nosso, né? Pouca gente tem muito e muita gente não tem quase nada, né? Qualquer ato de solidariedade é muito bem-vindo. Tem muitos amigos que fazem esse tipo de ação, né? A gente também não divulga as ações sociais que a gente faz, né? Mas somos engajados nisso também. E fico muito feliz ao ver a TV Leste apoiando esse tipo de iniciativa. Aplausos, Gabigol, para a solidariedade. Aplausos, aplausos. Isso aí. Se a gente começar a cada qual fazer a nossa parte. Eu ainda tenho muito por fazer, né? Com nossa cidade e nossa região. Deus vai me dar graça poder fazer isso, né? Enquanto a gente quer fazer maldade aí. Vai fazendo maldade quem quer fazer. Mas eu não sou desse time, né?